Música 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 Lá ahahahhahahahahch people ahahha ahahahaha Ahké Ah? AID AQI 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 AI AQI AQI UMRE URRR MOZU OAAAQI AQI AUTU AQI 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 OAAAQI Wadda AQI Começou a cantar, vamos ver agora. Tá bom, tá bom, tá bom? Vamos lá, vamos lá! Ai, uai... Ai, uai, uai... Não tomei, não tomei, não tomei... Uai, uai, uai... O que você quer dizer Seideira, seideira, eu vou derrubar Eu vou derrubar Tinou Eu vou derrubar Porque eu vou derrubar Pessoa, o que é que eu soube Eu deuta com o meu mariah Ponaquem, eu soube Não tem nada de ir embora Agora eu soube Achei, 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 achei. O que é que é isso? Ahahahahahah Ahahahah Ahahahah Esperança, vamos lá. Ah! Está em mal. O que eu vou para você? Achei! Ahoh! Ah! Achei! Ahah! Ahah! A B B Eu não tenho nada A B B B Não tenho nada Você está Você está O que é isso?